Bom dia, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos para mais um dia de sessão. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o querido amigo deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 57ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 17 minutos. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 3.558-A de 2017, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que autoriza o governo do Estado do Rio de Janeiro a celebrar convênio com o Exército Brasileiro e com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, para aproveitamento dos excedentes do alistamento para a prestação do serviço militar obrigatório. Em discussão, não havendo quem queira discutir, deputada Marta, por favor. Rapidamente, presidente. Bom dia. Desculpe chamar posteriormente. Na verdade, eu apresentei uma única emenda e conversei já com o deputado Samuel Malafaia, que entende da oportunidade da emenda. Ocorre que não haverá comissão para dar parecer. O meu pedido aqui é que V. Exª traga o projeto na semana que vem, que assim a minha emenda possa ser apreciada e também não atrasa o projeto do deputado Samuel Malafaia. A presidência defere o pedido de V. Exª, deputada Marta. Então, estamos retirando e republicando para terça-feira. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Marta. Obrigado, deputada Marta. Bom de vir aí. Obrigado. Anuncio o projeto de lei nº 970A de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o bloco Carnavalesco, a Foché Filhos de Gandhi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Com a abstenção do deputado Rosenberg Reis. O deputado Luiz quer... Sr. Presidente, terceiro projeto de pauta, o gabinete da deputada Zaidan está me solicitando para que V. Exª possa retirá-lo de pauta. O terceiro, que o senhor vai ler agora. A presidência defere o pedido de V. Exª, então, está retirado o 3614A de 2017, a pedido da autora. Anuncio o projeto de lei nº 1086A de 2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que altera o artigo 6º da lei nº 6.993, de 5 de maio de 2015, que instituiu o programa de envelhecimento ativo PEIA no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. A pedido da autora também está retirado o projeto de lei nº 5.761, de 22. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 4.239, de 2021, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que autoriza o Poder Executivo a criar o projeto Aprender e Vencer, que visa propiciar condições para recuperar e corrigir as aprendizagens deficitárias em decorrência da pandemia do novo coronavírus, ajudando também a reverter os baixos índices do Estado do Rio de Janeiro nas avaliações nacionais de rendimento acadêmico, pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de educação favorável de ciência e tecnologia, favorável com emendas de assunto da criança, adolescente e do idoso favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Alan Lopes, Dani Balbi, Tiaju, Renato Miranda, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, em votação o projeto assim emendado, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 1712, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Exército da Salvação e da outras providências, pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e de cultura favorável, relatoria dos deputados Fred Pachico e Tiago Galhaço, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução 332, de 2023, de autoria da deputada Érica Taquimoto, que concede o prêmio Dandara, senhora Ana Beatriz Nunes, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Guilherme Delaroli, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação, anuncio, projeto de resolução nº 582, de 2023, de autoria da deputada Índia Armelal, que concede o diploma Rússio Filipe Chet, ao pastor Josué Valandro Júnior, parecer da comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação, anuncio, projeto de resolução nº 843, de 2024, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede o diploma Barbosa Lima, sobrinho ao jornalista ilustríssimo senhor Sidney Nolasco, resente, parecer da comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação, anuncio, indicação legislativa nº 365, de 21, de autoria do deputado Elton Cristo, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva, o envio de mensagem dispondo sobre o uso compulsório de leites privados, disponíveis de qualquer espécie, pelo estado do Rio de Janeiro, para internação de pacientes acometidos de síndrome aguda, respiratória grave, ou com suspeita, ou diagnóstico de Covid-19, da outras providências, parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Bruno Dauaires, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação, anuncio, indicação legislativa nº 523, de 21, de autoria do deputado Atila Nunes, que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Rio das Ostras, parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado subtenente Bernardo, em discussão, deputado Luiz Paulo, por favor. Sr. Presidente, muito rapidamente, eu acho que é necessário, Sr. Presidente, que tenhamos uma normativa no sentido da comissão de indicação legislativa preparar os pareceres dela, Sr. Presidente, porque, olha só, deputado, nesse caso específico, isso acontece todos os dias, vem a pauta, projeto de lei, que o deputado faz uma minuta de um projeto de lei e pede uma indicação legislativa para o governador fazer algo que ele já pode fazer. Vai à comissão de indicação legislativa, recebe parecer favorável. Este parecer não devia ser favorável, devia ser pela TIS, transformação em indicação simples. Pouparia tempo, recursos de todos nós. Porque se eu quero que o governador faça uma obra, isto não é objeto de indicação legislativa, isto é objeto de indicação simples. Faz um ofício ao governador, pede uma audiência, mas, se quiser o registro publicar, faz o ofício e publica o ofício. Aí transforma isso com anteprojeto, vai à comissão. E a comissão de indicação legislativa não padroniza esses pareceres. Então, ora pode ser, ora não pode, aí cabe a nós no plenário concordar ou dizer assim, como é que eu voto contra? Eu não posso votar contra, porque tem mérito, mas o voto correto seria pela TIS. Então, eu queria dar essa recomendação à vossa excelência, para que a comissão de indicação legislativa pudesse padronizar isso. Tudo aquilo que o governador já pode fazer, não é TIL, ele não precisa mandar projeto de lei. Obrigado, presidente. Como sempre, uma excelente ponderação, deputado. Iremos convidar a comissão para deliberar o assunto e, com certeza, vamos seguir nesse caminho, deputado Luiz. Bela observação. Deputada. Peço aqui desculpas por interrompê-lo, presidente, mas só queria registrar dois votos aqui da bancada do PSOL no projeto de lei 1º da pauta, 3558A, uma abstenção, e no 9º da pauta, que é um projeto de resolução 582 de 2023, contrário. Aliás, conferir aqui. É isso mesmo, 582 de 2023. Contrário. Obrigado, deputada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovada vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 313-2024, de autoria do deputado Iuri, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro em vídeo-mensagem, dispondo sobre a regulamentação da instalação de cozinhas comunitárias no município de Três Rios, parecendo a comissão de indicações legislativas favorável à relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, e encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 332-2024, de autoria da deputada Marina do MST, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem, dispondo sobre a criação do centro de ensino integrado em agroecologia Rego Barros, localizado no município, de Conceição de Macabu, parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a publicação, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 46. Só para registrar. Ô, Tatis. Exatamente. Eu estava falando aqui em silêncio, que é as demais. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 4124, de 2021, de autoria do deputado Daniel Librelon, que autoriza o Poder Executivo a ampliação e criação de postos itinerantes de identificação para pessoas em situação de rua no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, defesa dos direitos humanos e cidadania, assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco, por favor. Vai. Presidente, veja só, em relação a esse projeto, gostaria de solicitar a vossa excelência e remetêssemos à CCJ novamente para avaliar uma eventual anexação ao projeto de lei número 91, de 2019. Inclusive, esse projeto é do deputado Daniel Librelon e ele já foi incluído como coautor do projeto em questão. Então, vale a pena enviar novamente para que a gente possa fazer análise da anexação. Por favor. Ok. Está deferido o pedido de vossa excelência. Também, pelo próprio pedido do autor Daniel Librelon, estamos remetendo de volta, então, à comissão. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Deputado Fred. Além de estar autorizando o governador a fazer aquilo que ele já pode fazer, não é? Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Inclusão na hora do dia do projeto de lei do deputado Vinícius Cosolino, 3.892, de 24. Os senhores que aprovam a Anilson, como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei 3.891, de 24. Também do deputado Cosolino. Os senhores que aprovam a Anilson, como estão, aprovado. Projeto de resolução 787, de 24. Deputado Sérgio Fernandes. Os senhores que aprovam a Anilson, como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Renan Jordi. Jordi, por favor. Luiz Paulo, é ele primeiro? Antigüedade, gostei de me ver agora. Parabéns, Jordi. Eu vou pedir para o meu assessor não deixar de observar. Fala sim, Jordi, eu tenho juízo. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. deputado Buareto, presidindo agora o expediente final. Ontem foi publicado um decreto na União, assinado pelo presidente da República, sobre um assunto que já nos debruçamos aqui há décadas e começa a descortinar uma luz no fundo do túnel. Foi objeto até de imensas discussões numa CPI que presidia aqui, sobre a Petrobras, cujo relator foi o Márcio Pacheco, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, que é a reinjeção de gás nos poços petrolíferos. Nós perdemos, de ROE de participações especiais, milhões e milhões de reais, porque parcelas robustas do gás extraído é reinjetado nos poços para puxar o petróleo. E perde a sociedade brasileira como um todo, em especial o nosso Estado do Rio de Janeiro, porque o gás é um ingrediente energético de grande potencial. E cada metro cúbico de gás reinjetado para tirar o petróleo representa que perde a União, porque a União detém 50% dos ROE de IPR. Perde os Estados e perdem os municípios. E essa é uma luta, deputado Sérgio Fernandes, em glória, há mais de década, e a Petrobras não muda um milímetro na sua política, e a NP, a Agência Nacional de Petróleo, finge que não vê. E ontem foi editado esse decreto que diz de forma clara que eu estou tentando, estou pegando aqui o que diz o decreto para não sair da pauta. O decreto diz que a NP, que é a Agência Reguladora, a Agência Nacional de Petróleo, está autorizada a determinar que as petroleiras reduzam a reinjeção do insumo em poços de petróleo. Ora, então, o decreto da União delega a NP fazer uma metodologia para reduzir a reinjeção de gás deputada Célia Jordão, já que vossa excelência tem uma das suas 30 bases eleitorais no município de Angra dos Reis, que é o município que tem o benefício do Rote de PE, como também da indústria naval. E a nossa presidente, e a nossa presidente, Magda Chambriá, presidente da Petrobras, afirma que vai fazer um esforço máximo por quem entende que o gás é um excelente energético do nosso país. país, mas também coloca um senão para mostrar que essa é uma decisão para o futuro e não para o presente, porque também diz ela que tudo isso se dará a partir de novas plataformas, porque nas plataformas que já estão em operação e nas que estão sendo entregues, isto não é mais possível, porque a concepção tanto da plataforma que vai ser entregue como da atual não tem viabilidade técnica para fazer essa redução drástica. Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque muitas vezes aqui a gente abraça uma luta, deputado Munir, e fica falando para os gregos, mas por década consegue-se avançar. Nesse caso específico, o avanço não é de imediato, mas todas as plataformas futuras que forem construídas terão vindo com avanços tecnológicos para minimizar a reinjeção do gás para extrair o óleo. É claro que as petroleiras não ficam felizes, porque elas gostam do gás, porque quando você reinjeta o gás, ajuda que o petróleo suba, é um empuxo que você dá no petróleo onde ele está armazenado, você injeta para lá e o petróleo vai subir. E sempre disseram o seguinte, nós não estamos desperdiçando o gás, porque como nós estamos reinjetando, ele vai ficar lá no depósito e depois poderá ser explorado. Nem eu, nem ninguém que queira raciocinar, vai acreditar nisso. Você tem um bolsão de gás envolto nos grãos de rocha, de areia, de forma disforme, num subsolo de quilômetros de profundidade. Aí você vai acreditar que se puxa esse gás, depois reinjeta e ele vai ficar no mesmo lugar. Vamos fazer de conta que é assim. E daí, em alguma década, você vai conseguir tirá-lo, porque ele vai estar no mesmo lugar. Então, na verdade, isso é um engodo. E agora, a gente tem uma previsão que, no tempo, esse assunto seja corrigido. Deputado Boareto, pode achar o senhor que eu estou falando para surdo, porque a gente está aqui sendo retransmitido. Mas, muitas vezes, é necessário que, quando a gente assume lutas históricas, quando um resultado positivo possa se aproximar, a gente avançar, porque o parlamento fluminense é uma casa de muitas polêmicas, mas, algumas vezes, alguns motes são justos ao bem da população, ao bem do desenvolvimento econômico, ao bem do desenvolvimento social. Há décadas que eu venho dizendo aqui, que incentivo fiscal, como regra geral, não promove desenvolvimento. E, agora, os tempos estão mostrando isso. Tanto é que a reforma tributária, que já está se discutindo na fase final, a regulamentação da emenda constitucional, que implantou a reforma, o benefício fiscal vai acabar. E o Estado do Rio de Janeiro, que continua quebrado, dá de benefício fiscal por ano a bagatela de 20 bilhões de reais. O senhor é deputado, já foi prefeito e é também consumidor, porque o senhor é um cidadão. O que eu vou lhe falar, o senhor constata na sua região. Eu fiquei aqui sete anos, sete anos, trabalhando um projeto de lei para incluir na cesta básica o protetor solar. Porque, ao contrário do que se divulga, a maior incidência de câncer de pele, de câncer, é o câncer de pele, principalmente para nós que somos careca. Estou falando para o deputado aqui que é careca como eu e barbudo como eu. Só que tem que o câncer de pele, o que mata é o melanoma. os outros não matam, mas fazem os seus estragos. E o que ameniza a propagação do câncer de pele? É o protetor solar, porque nós temos as exposições do raio violeta. Depois de sete anos, o secretário de fazenda insistia em não aceitar, porque ia perder recurso, e eu dizia que ia ganhar na área da saúde, porque ia atender menos casos. Conversando com o irmão dele que estava com câncer de pele, ele falou, é, o deputado tem razão. Aí, o governo acatou. Aí, eu designei dois assessores para todo mês ir na farmácia e verificar o preço do protetor solar, se tinha caído de preço proporcionalmente à redução da alíquota do ICMS. E, durante um ano, fizemos isso. Sabe quanto houve de redução de preço do protetor solar? Zero. Teve mais aumento ainda. A cadeia produtiva se apropriou da redução da alíquota. é esse, e é isso que acontece nessa cascata sucessiva de incentivo fiscal. Veja agora a reforma tributária. Imaginou-se alíquotas de 23, 25, 26. Foram botando tanta exceção que a alíquota média já está em 28. até porque, seu presidente, no capitalismo não tem benesse. A natureza do capital é se multiplicar. É a regra do jogo. Se você exceptua de alíquotas determinadas produtos e você quer manter a receita, você tem que subir a alíquota nos outros. e, evidentemente, aí gera o desequilíbrio. Então, este é um outro tema que o tempo também está mostrando que a razão acudia a uma corrente aqui do Parlamento Fluminense que eu faço parte. É claro que não é, é claro que não é, uma regra geral. pode ter um caso ou outro que o incentivo seja justo. Por exemplo, terra do nosso deputado Munir, terra do deputado do nosso Munir, não é a volta redonda, não, é o Médio Paraíba inteiro, o Médio Paraíba inteiro. Lá, no início, trazer a voo que se vaguem para o Brasil e para o Rio de Janeiro produzir aqui. teve que ter algum tipo de incentivo, quer seja do uso do solo, e lá teve doação de terras por empresários privados, quer seja na redução de alíquota de ISS, de ICMS, porque não era uma indústria existente, o produto não estava no mercado, então, não houve perda. Então, durante um tempo, tem aquele beneplácito e depois não, porque entra em competição. Então, há exceções, mas não pode ser a regra. Se o senhor pegar, e eu sei que o senhor faz isso no seu gabinete, fazer a leitura do diário oficial, diário, o senhor tem visto constantemente decisão da Secretaria de Fazenda acolhendo mais e mais empresas para os benefícios XYZ, não para de crescer. Também termino, porque, se não, estou entrando no tempo do deputado Jordi, aqui eu agradeço a cortesia. Muito obrigado, senhor presidente. sempre sabes as palavras do nosso grande Luiz Paulo. O próximo orador, nosso querido deputado Renan Jordi. Bom dia, nobre presidente, amigo e deputado Bruno Boareto. Bom dia a todos os deputados, bom dia a todos aqueles deputados também que nos assistem de forma remota, a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerje. Eu venho hoje a essa tribuna prestar a minha solidariedade a essa casa, ao presidente dessa casa, ao presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, que ontem de forma vil e cruel e covarde foi afrontado pelo deputado Flávio Cheira Firme, que acusou a base do governo, a qual eu também me incluo e por isso, e eu digo a base do governo, do presidente Bacelar e das lideranças dessa casa e quando escuto base do governo dessa casa, deputado Bruno Boareto, eu me incluo também acusando a base do governo de utilizar subterfúgios para que um projeto de seu interesse que fala sobre eleições de conselhos estava sendo utilizado subterfúgios para que não fosse votado. Essa casa que tem à frente dela um presidente democrata, isonômico, equilibrado, à frente da CCJ também alguém que se utiliza da boa prática legislativa e política, sofreu a concessão covarde desse deputado chamado Flávio Serafine, ou Flávio Serafine. O que ele deveria explicar para dentro dessa casa é o que ele fez a partir de 2015 quando assumiu o seu primeiro mandato para sobre ele a acusação dele ter recebido quatro vezes, quatro salários, quando ainda era professor de uma escola vinculada a Fio Cruz e quando ainda já era deputado estadual. O que ele deve explicar essa casa é se de fato ele realmente acumulou quatro salários como professor vinculado a Fio Cruz já deputado estadual dessa casa e se acumulou se ele devolveu porque é sabido o seu presidente que enquanto deputado estadual a gente não pode acumular salário e se ele acumulou de fato se ele já devolveu o horário porque ele paira muito aqui dentro dessa casa como paladino da moralidade mas ele tem que mostrar essa casa de que de fato as acusações que pairam sobre ele são mentiras são verdade muito obrigado senhor presidente Próxima oradora escrita deputada Sérvia Jordão Bom dia a todos e a todas saudar os nossos queridos colegas deputados e deputadas saudar o nobre deputado Luiz Paulo que assume agora a presidência nesse presidente final eu vim aqui a essa tribuna para estar falando de um grande orgulho que nós sentimos de todos os profissionais da educação da minha cidade em Angra dos Reis que essa semana participou da entrega inclusive de premiação de várias escolas municipais tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais pelos índices aumentados na qualidade do ensino na minha cidade o IDEB que foi avaliado muito bem avaliado e isso é fruto de um grande trabalho de dedicação de todo esse corpo docente também do corpo docente que são as nossas crianças e adolescentes que fazem parte desse conjunto de trabalho saudar o secretário municipal Paulo Fortunato pela condução dos trabalhos nosso prefeito Fernando Jordão também sob a sua grande liderança todo esse trabalho é realizado e as nossas escolas têm avançado muito com computadores para as nossas crianças também para os professores pedagogos e todos os profissionais que participam dessa rede com capacitação profissional então reforma de escolas novas escolas novas creches tudo isso para alcançar uma qualidade de ensino melhor então eu queria fazer esse registro mandar um abraço para todos os diretores e diretoras de escolas municipais em Angra dos Reis pelo trabalho brilhante que vem executando na nossa cidade pensando no futuro das nossas crianças porque todo pai toda mãe ele quer um futuro melhor para os seus filhos e quando se vê um resultado tão positivo na educação a gente vislumbra um futuro melhor para essas crianças quando adultos no mercado de trabalho então parabéns a todo o conjunto de profissionais que fazem parte dessa política pública tão importante no nosso município e em todo o estado e agora eu queria também falar um pouco das demandas que eu tenho apresentado ao governo do estado mas que nós temos enfrentado também algumas dificuldades na sua execução na sua concretização antes mesmo de nós entrarmos em recesso no mês de julho nós fizemos diversas reuniões em secretarias de estado como a secretaria de estado de meio ambiente sustentabilidade a EMOP secretaria de planejamento e também com a presença do próprio governador levando a ele a presença de secretários municipais do prefeito municipal para debater questões que são relevantes no meu município em Angra dos Reis que sofre via de regra com as chuvas consequências das chuvas e em 2022 nós sofremos com as chuvas o bairro da Monçoaba foi o mais afetado e nós lá então precisamos da presença do estado para fazer obras fez parte das obras da contenção já concluídas a execução das unidades habitacionais está sendo feita mas falta ainda a complementação de uma área que também precisa dessa contenção e eu tenho levado essa demanda várias vezes para a EMOP que depende de orçamento para o secretário Adilson que trata do orçamento mas ainda não tenho a resposta efetiva com relação a essa demanda e os moradores com toda razão porque justamente nessa faixa que depende da complementação dessa obra de contenção existe lá um grupo de casas que ainda estão não é estão interditadas pela defesa civil mas que feita essa obra de contenção os moradores podem retornar para as suas casas de origem saindo então do aluguel social onde atualmente eles se encontram então eu faço aqui esse apelo porque quando nós nos reunimos com o governador e esse grupo de secretários de estado e também secretários municipais o governador pediu todo um empenho do seu secretariado e eu tenho certeza de que o nosso governador não tem conhecimento dessas dificuldades que eu tenho passado assim como também a prefeitura de Angra do Geis tem passado na liberação dessa obra do governo do estado para complementação desta parte da contenção que é tão necessário no bairro Monçoaba a outra questão que também foi levada e é necessário diz respeito uma escola estadual na vila do Abraão que foi afetada também pelas mesmas chuvas de 2022 e nós estamos em 2024 e depende também da atuação da secretaria de estado de educação que precisa liberar este orçamento para que a EMOP que já esteve no local várias vezes fazendo a avaliação desta necessária obra realizar então o processo licitatório então faço aqui já mais um apelo porque também o nosso governador certamente não sabe dessas dificuldades porque se soubesse já teria também puxado a orelha desses secretários para que eles sejam mais céleres na liberação do orçamento e na execução dessa obra falando também aqui das necessidades desde 2021 eu venho solicitando já fiz várias reuniões em relação a obra da RJ 155 lá no DER e passaram-se vários presidentes do DER e nada foi resolvido e também tenho certeza de que todas essas demandas que eu tenho levado e que fazem parte da necessidade da nossa população muitas das vezes não chega ao conhecimento do nosso governador mas que é um governador sempre muito presente e disponível para todos nós mas que tem muitas das vezes no seu corpo de secretários um pouco de falta de empenho e assim a gente tem lido inclusive nos jornais como notícia de que o próprio governador às vezes se ressente da falta de empenho na divulgação dos trabalhos do governo pelo seu próprio corpo de secretariado eu mesma já vim aqui nessa tribuna me queixar até de uma forma um pouco mais contundente com relação ao secretário de estado de turismo que é colega nosso deputado cozolino o deputado tutuca que não atende a nenhuma das demandas que eu mando para ele mas que é para atender aos artesãos e artesãs da minha cidade num mutirão um simples mutirão para tiragem de carteiras de artesanato essa falta inclusive de vontade do secretário de turismo em atender aquilo que eu solicito a ele levou inclusive a nossa secretaria municipal de cultura a criar uma carteira de artesão municipal e com isso fazendo também uma parceria com o comércio local da cidade para que os nossos artesãos e artesãs possam ter o devido desconto nas suas compras no comércio da cidade então essas questões todas eu tenho trabalhado muito por Angra dos Reis pela Costa Verde e por todos os municípios por onde eu passei e tenho tido todo o apoio da população mas tenho encontrado muita resistência apesar de ser uma deputada parceira do nosso governador base do governo sempre em defesa daquilo que é bom para a nossa população mas tenho encontrado essa resistência no corpo de secretariado que são todos muito simpáticos não posso falar do carinho e da simpatia deles todas as vezes que bato em suas portas mas só simpatia e carinho não resolve problemas eu preciso que sejam resolvidos os problemas que eu levo às secretarias porque não é para a Célia deputada Célia é para a população então agradeço aqui mais uma vez por estar aqui nessa tribuna sendo presidida por esse grande deputado Luiz Paulo que é um exemplo para todos nós mas eu não poderia deixar de estar aqui falando justamente para a população e para aqueles que me seguem apoiam o meu mandato que também muitas das vezes nós não conseguimos entregar as necessidades dos senhores e das senhoras com a celeridade devida como a necessidade requer porque também nós temos muitas das vezes dificuldades na concretização daquilo que nós levamos às secretarias de estado então eram essas as minhas palavras um bom dia a todos e todas muito obrigado deputada Célia Jordão próximo orador escrito nobre deputado Fábio Silva vossa excelência dispõe de dez minutos Boa tarde o melhor bom dia senhor presidente demais colegas parlamentares todos que nos assistem pela tv alerje funcionários dessa casa senhor presidente eu seria muito breve gostaria somente de externar uma preocupação já de algum tempo eu sou como vossa excelência deve saber sou morador do condomínio península na barra da tijuca eu me mudei para península em 2008 e ao longo desses 16 anos senhor presidente eu vi muitos empreendimentos subirem serem construídos o que me causou muita alegria porque já constava no projeto da península esses prédios serem construídos e ao longo desses 16 anos também eu me tornei uma pessoa até mais feliz porque é um condomínio maravilhoso a península na barra da tijuca e eu sou da época em que morar na península nem era sinônimo de nobreza devido ao mau cheiro que tinha no condomínio as pessoas reclamavam muito talvez devido às fundações dos prédios que estavam sendo construídos era uma mosquitada tremenda hoje em dia não hoje é um bairro nobríssimo da barra da tijuca onde mora inclusive o nosso governador Cláudio Castro a questão senhor presidente que está me causando preocupação são as construções que estão sendo realizadas no entorno da lagoa da península a área da península senhor presidente foi preparada para uma ocupação consciente com ideais ecológicos e não é isso que a gente vem acompanhando nos últimos anos recentemente foi construído uma casa de repouso para idosos foi uma confusão tremenda na época teve panelaço no condomínio que é um condomínio grande são 780 mil metros quadrados para a vossa excelência ter ideia 28 mil moradores não teve panelaço teve passeatas contra a construção dessa casa de repouso não adiantou acabou sendo construída mas não satisfeitos construtoras vem ainda levantando outros empreendimentos no entorno da lagoa da tijuca que hoje é carinhosamente chamada lagoa da península a questão senhor presidente é a seguinte esses empreendimentos novos que estão sendo construindo são sendo construídos não possuem licença ambiental mas já foram colocados à venda com o seguinte eslogan conceito casas suspensas lançamento na península terreno debruçado na lagoa a 20 metros da demarcação dessa nova construção tem um aviso seu presidente tenha cuidado com animais silvestres neste local existem jacarés serpentes caranguejos pássaros saguís e gambás então estão simplesmente acabando com a fauna de um condomínio que tem um conceito absolutamente ecológico seu presidente então gostaria aqui de externar a minha preocupação com essas novas construções que estão sendo realizadas no condomínio da península principalmente no entorno da lagoa o condomínio península não comporta novos empreendimentos ainda mais nesse entorno pois não deputado Vinícius Consolino deputado Fábio Silva obrigado pela parte apesar de ser morador do município de Magé conheço bem o sub-bairro da península porque a minha irmã que é médica já residiu lá quando se formou em medicina foi trabalhar na Barra da Tijuca lá ainda tem um consultório e lá eu tenho diversos amigos e de fato essa é uma questão que tem atormentado os moradores da península como vossa excelência e agora um empreendimento que está para ser construído já tem vendido algumas unidades e vai ser construído exatamente a 20 metros colocaram uma placa de construção de lançamento de unidades a 20 metros de um aviso de animais silvestres jacarés serpentes enfim é inconcebível que a fauna da península seja destroçada o conceito da península é justamente a convivência com a preservação ambiental quem conhece aquela região sabe que caminhada aos passeios ciclísticos essa possibilidade disso ser realizado é justamente um dos chamariscos desse bairro e não é é um contrassenso destruir essa possibilidade em nome da especulação imobiliária e pelo que eu li na imprensa a prefeitura já deu a licença urbanística ou seja para que possa ser construída e existe a pendência da licença ambiental eu não sei ainda não consegui levantar se é de competência do INEA ou da prefeitura me parece que é uma competência municipal porque não tem a potencialidade lesiva de ser uma licença a nível estadual para ter atrair a competência do INEA mas eu gostaria aqui de rogar ao órgão licenciador que se atente a isso que se atente ao que está acontecendo porque não pode um empreendimento que vai beneficiar sim a livre iniciativa ou uma incorporadora que tem sim o direito de empreender mas de incomodar todos os outros moradores daquele bairro e também de agredir o meio ambiente porque o meio ambiente nós estamos tentando caminhando tanto para tentar reparar tantos danos ambientais que a humanidade cometeu ao longo de tanto tempo e nós não podemos admitir isso ainda mais num lugar que tem como conceito a preservação ambiental que é a península então recebendo de amigos o pleito de várias pessoas que ali residem e hoje vendo aqui vossa excelência a somar a tribuna e trazer essa questão eu venho aqui compartilhar que eu também recebi essa 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 preocupação e que de fato é algo que chama atenção e que não parece ser razoável muito obrigado obrigado a vossa excelência esses novos empreendimentos estão muito próximos da faixa marginal da lagoa além da questão ambiental senhor presidente existe a questão que os moradores dos primeiros andares cuja vista dá pra lagoa esses moradores vão perder essa vista porque esses empreendimentos vão tampar a vista daqueles que moram na rua jacarandais da península então existe essa grande preocupação também com esses moradores dos primeiros andares que vão perder as suas vistas tendo em vista que eles compraram muitos deles compraram na planta e na planta dizia que teriam uma vista vislumbrante muitos afirmam que esses empreendimentos estavam previstos no projeto inicial da península mas num primeiro levantamento que foi feito esses empreendimentos que seriam construídos ali na faixa marginal da lagoa seriam empreendimentos comerciais e não residenciais muito obrigado senhor presidente obrigado a todos os nobres colegas e deputados muito obrigado deputado Fábio Silva em não havendo mais oradores escritos está encerrada a sessão o Fábio olha só o Fábio Silva o Fábio Silva